Deus criou um homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo, cada vez é mais difícil um coração reto a encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Qual é maior, puro ou alta, da forma que se vê, define quem você será. Qual é maior, puro ou alta, o brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Amém. 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 Está chegando o momento Que Jesus irá voltar E então o mundo se destruirá Só existe uma forma É se reconciliar O altar está pronto Para lhe santificar Qual é maior Puro ou alta A forma que se vê Define quem você será Qual é maior Puro ou alta O brilho desse mundo Quer de Deus lhe afastar O brilho desse mundo Quer de Deus lhe afastar O brilho desse mundo Amém.